Alô, meu cumpadre Natanzinho, ó, parece que eu tô no farol, tá? Ô, Americana, hello, girl Isso é grandão vaqueiro, menino É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho Onde tiver um desmanteiro pode me chamar, viu que eu vou Volta, Americana, pro seu vaqueiro Vai, grandão vaqueiro Conheci uma Americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Vai, na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim We might as well be lovin' on the soul We might as well be lovin' on the soul Hello, girl Isso é grandão vaqueiro, menino Eu conheci uma Americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Desse amor, Natanzinho A态a pro seu vaqueiro We might as well be lovin' on the soul Vara, filha Alô, grandão vaqueiro, grandão vaqueiro,ûna Com licença!